E aí galera do Youtube, eu sou o Matheus Flor e tá começando agora mais um vídeo no meu canal Bom gente, o vídeo de hoje é uma trollagem que eu vou fazer com a minha irmã Como da última vez não deu certo, dessa vez eu vou fazer diferente Eu não vou filmar a reação dela porque eu não posso Eu vou ligar pra ela, vou dizer que tem uma carangueira no quarto dela E vocês vão ver a reação dela pelo celular Oi Tá em casa? Tô E aí Malena, tu tá no teu quarto, é? É, por quê? Porque tem uma carangueira aí de manhã quando eu vi, quando eu saio de casa Ô Matheus, é sério Matheus? Ô Matheus É sério, tem um Malena Aonde menina? Perto da tua cama, ela tava num pezinho da cama Aonde menina? Perto da tua cama, Malena Perto da tua cama Não tem assim, não tem aquele pezinho da cama? O pezinho da cama, mano, tá bem pertinho Tem menina, eu tô dizendo que eu vi, eu vi, eu tô dizendo que eu vi, Malena É sério, eu vi Olha, você abaixa aí, véi Olha, é sério, véi Tem uma carangueira aí, Malena É sério, toma cuidado Não, mano, não sai não, Papangu Que ela tá no pé da cama, ela vai te dar um picão Um picão, sei lá o que ela faz Malena, é sério, Malena, é sério Já saiu do quarto? Puxa alguém aí pra matar a aranha, Malena Tu vai ficar... É sério, Papangu, era bem grandona Malena, o que é? Deixa de ser besta, menina Eu tô tipo, eu tô frescando com a tua cara Não tem aranha nenhuma aí, não Eu sei Essa coisa, essa baixa toda Não tá nada, o que é? Manda um beijo pro pessoal do meu canal Tá teu... Ô, Malena Eu sabia que tava... Eu tava frescando com a minha cara Manda um beijo Eu vou mandar beijo pra ninguém Eu não vou mandar beijo pra ninguém, não Pô, então, rapaz, baixa da égua Então, gente, esse foi o vídeo de hoje Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo Se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos E é isso, gente, beijo